Gráfica I9, as cores da sua marca. Telefone 3332-4969. Em 15 dias serão instaladas as placas indicando as vagas de estacionamento da área azul. Vai ser muito positiva para o comércio, porque na verdade a gente vai ter mais clientes e vai ter mais rotatividade de carros. E muitos daqueles da nossa região que trabalham aqui no centro não tem a consciência também de deixar o espaço para o pessoal que está circulando. Já está mais que na hora de implantar esse sistema. Faz a rotatividade nos estacionamentos e assim não tumultua o trânsito no centro da cidade com relação às vagas. Os clientes que vêm no comércio gasparense para comprar muitas vezes não encontram a vaga e vão até comprar em Blumenau ou outras cidades. Vai fazer parte do desenvolvimento de qualquer cidade, a área azul. As placas serão instaladas na principal rua indicando as vagas de estacionamento rotativo. Para começar a funcionar só falta realizar a contratação de monitores. O preço nós estamos já firmando, posso dizer que está firmado em R$ 1,00 a uma hora e estamos então agora fazendo com que até final de dezembro nós tenhamos então já toda a equipe formada para começar o nosso trabalho. O estacionamento será válido de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 13 horas. O Fórum de Desenvolvimento Econômico tem data remarcada para novembro. O Fórum de Desenvolvimento Econômico Sustentável em Gaspar tem como objetivo debater as possíveis soluções e ações do desenvolvimento da região. O evento estava programado para setembro, porém devido às chuvas, sua data foi alterada para os dias 16 e 17 de novembro no Fazenda Parque Hotel. No dia 16 Paulo Henrique Amorim estará falando sobre a conjuntura mundial da economia e no dia 17 então a discussão sobre a economia regional, desenvolvimento econômico da nossa cidade e da região, para onde caminha, quais são as atividades de maior interesse, onde estaremos instalando indústrias, comércio, prestadoras de serviço, a questão da infraestrutura de toda a região também serão trabalhados, acessos, a questão da internet, banda larga, portas, aeroportos, enfim, tudo isso será discutido em um amplo debate, especialmente com a classe empresarial e política e ao final então a ideia é produzir um documento que trace os destinos do desenvolvimento econômico de Gaspar e da região. Legenda Adriana Zanotto